Depois que me conheceu, já que se mudaram aqui pro interior Deixo o carro na garagem pra andar de manga, larga marchador O cadeiro de Chanel deu lugar com chapéu, é cheia de terra, a unha de gel Vou de cabana, agora foi trocado, por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheia e não pode, agora tá tocando gato A maquiagem dela agora é poeira A patricia virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricia virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricia virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricia virou boiadeira O cabelo de Chanel deu lugar com chapéu, é cheia de terra, a unha de gel Vou de cabana, agora foi trocado, por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheia e não pode, agora tá tocando gato A maquiagem dela agora é poeira A patricia virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricia virou boiadeira A patricia virou boiadeira A patricia virou boiadeira A patricia virou boiadeira O vinho pra tomar cerveja A patricia virou boiadeira A abonha dela chega, olha Sicherheit Uhuhu! Legenda Adriana Zanotto